Uma mulher foi detida hoje à tarde, pasmem, porque deu uma rasteira na própria filha de 6 anos. O caso foi no terminal urbano. O incidente chamou a atenção de quem passava pelo terminal, inclusive dos seguranças. Contra a vontade, a mãe foi levada a uma sala, junto com a filha de 6 anos. A polícia militar foi chamada. A denúncia era de agressão contra a criança. Cena que foi registrada pelas câmeras de segurança do terminal. A CMTU não liberou as imagens, mas nossa equipe de reportagem teve acesso à gravação. As imagens mostram o exato momento que as duas passam por esse ponto. É possível ver que a mãe discute com a criança e, de repente, ela passa uma rasteira nela. A menina cai sentada no chão. O mais incrível é a justificativa para um ato como esse. Segundo ela, ela estava ensinando a filha a não correr na frente do ônibus. E que deu uma rasteira na filha para mostrar o que aconteceria se ela fosse atropelada. Testemunhas que viram a agressão, policiais e a equipe de segurança ficaram revoltados. É revoltante porque todos nós temos filhos, temos netos, né? E não é comum, não é normal. Eu acho que essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico. Não é normal. A mulher foi detida. Assim que um conselheiro tutelar chegou, as duas foram encaminhadas para o cartório da Polícia Militar. Foi registrado um termo circunstanciado. A mãe foi ouvida e seria liberada para responder em liberdade por maus tratos. Até a próxima.